E aí galera, beleza? O que é o meu vídeo de hoje? Mais um vídeo de vlog galera E hoje aqui é um vlog especial, por quê? Porque eu ganho um presente Galera, eu ganho um presente no YouTube Ganhei isso aqui Eu mais ou menos sei o que é isso Porque eu vi ontem pra um cadê a chave E eu fico triste porque eu tomei spoiler do que eu ganhar Bom, ganho um presente Vamos lá, abre Eu como sou uma pessoa que eu abri presente devagar, eu vou abrir na força, ok? Como é que eu abro isso aqui? Ok, isso aqui tá fechado Não por muito tempo Ah, achei Pesa um quilo É Olha isso aqui galera Meu Deus, eu vou chorar de emoção Tá escrito aqui, ó Não dá pra ver aqui Mas tá escrito Hashtag um milhão Kratos Yearbook Quer dizer, livro do ano de um milhão É, como a Nilce falou Deve ser o livro que eu preciso criar um milhão de inscritos esse ano E aqui eu acho que eu vou acabar rasgando tudo Mas tudo bem Aqui tá o livro Aqui dentro Meu Deus Esse livro é muito lindo A bateria da câmera tá já descarregando Então eu espero que ela não descarrega até terminar o vídeo, ok? Vai ser um vlog curto Vai ser apenas um Mostrando como vai ser Como é esse livro Eu jogo um negócio no chão Rasguei a mão É, isso aqui não vai ser pra nada E aqui tá o livro Olha isso A caixa veio quase toda amassada Por causa que pra vir no Brasil Chega toda amassada, né? Bom, tá escrito Yearbook Que placa de ouro do ano de 2015 Ó, todo mundo de 2015 ganhou O botão de um milhão Tem um monte de canal inscrito aqui Não sei se vai dar pra vocês Aqui eu vou botar o máximo na câmera Eu acho que não vai dar pra ver Mas tá escrito vários canais Eu lembro que o meu tá por aqui JVNQ Tem um bate aqui também aqui em cima Tem vários canais aqui de um milhão Entendeu? Tem muitos canais de um milhão Que receberam aqui Tá todo mundo aqui, ó Não dá pra ver direito Mas tá todo mundo aqui Bom Meu Deus, olha isso Olha isso Não Espero ver pra vocês Tá escrito aqui Olá JVNQ Olha, olá, tudo bem? Você começou a sua aventura em 2010 É, em 2010 eu como criar contra o YouTube Mas eu não postei vídeo em 2010 Bom ponto Beleza Meu Deus, tem um primeiro vídeo aqui Olha isso aqui, galera Tem aqui dizendo É, seu primeiro vídeo foi Lá se foi minha infância Aí tem, tipo Eu botei Primeiro vídeo do canal Caso a galera pesquisasse Ia ver que foi o primeiro vídeo do canal É, para de sembrar sucesso Prêmios de você Com essa placa de prata do YouTube Aí tem a placa de 100 mil aqui Ahn Você criou cerca de 2.297 vídeos Eu sou um cara produtor, né? Isso É Beleza Aí tem aqui Você fez 202 milhões Peraí Isso é muito Peraí 202 É, é isso mesmo É 202 milhões 711 mil 675 visualizações Isso é mais do que todas as cópias de Minecraft já vendidas Olha aí Eu fiz mais vídeo do que cópias de Minecraft já vendidas Que eu acho que não é muita coisa, né? Cada cópia de Minecraft é 50 reais Cada um dá 50 reais a cada vídeo Eu também é bem rico Mas tudo bem Seus espectadores estão no mundo todo Primeiro lugar Brasileiros Depois Portugueses Depois Americanos Obrigado a todos aí Dos Estados Unidos aí Tá aqui Isso tudo aqui Tá aqui Desculpa eu ter batido no microfone Tudo isso aqui Estou lendo o que está acontecendo Ok Vamos lá Um dos seus vídeos mais assistidos foi Minecraft Atlanta O filme Da primeira temporada Tá aqui Eu espero que mais retabinei o vídeo Obrigado também ao Alvinho Que participou muito dessa série Não sei se a câmera vai conseguir focar em tudo isso Você tem Aqui tem dizendo o meu número Nesse livro Aqui tem 1.340.100 inscritos Só que atualmente eu estou com 1.700.000 inscritos É uns 400.000 inscritos a mais Você tem 27 vezes mais inscritos do que todas as pessoas que participaram da E3 Maior feira do games do mundo em 2003 2015 É você tem 27 vezes mais 27 vezes mais Deve ser um pessoal bem numeroso Aqui tem o vídeo e aqui tem os dados Rapaz isso é muito bonito Vamos passar aqui Parabéns pelo seu sucesso Aí tem a placa de 1.000.000 do YouTube Coisa bonita Dedicado a turma de placa Placa Play de YouTube De ouro 2015 Gostaria para memorizar você do fundo do nosso coração Com essa combinação de talento Criatividade Paixão e dedicação E bom galera A câmera do A minha câmera que eu estava usando descarregou Ela está carregando agora Eu estou usando a câmera da webcam É Infelizmente descarregou Tem mais algumas informações simples aqui Para não perder o hype da minha felicidade Ó Aqui também está dizendo Além da placa de 1.000.000 Não sei o que Parabéns É tipo mais um texto feliz Que eu vou ler depois Com a minha felicidade Feliz PS Continua assim Separamos a placa de diamantes Para você Quando alcançar 10.000.000 de inscritos Mentira Não separo não Será que separou mesmo? Será YouTube? Será que separou a placa de 1.000.000 para mim Tá bom 10.000.000 Tem aqui em todos os canais agora Entretenimento Tem tudo aqui Só tem canal aqui Só vai ter canal aqui Eu tenho certeza Só vai ter canal Olha quanto canal Meu Deus do céu Tem até canal de fitness aqui Ó Cadê a chave Ó Do Brasil que eu estou vendo aqui Eu vou ler todo mundo aqui Porque eu conheço o Brasil Vou dizer aqui Tem o Ambu Alan Becker Que é um gringo de animação Que criou aquela animação Animador vs. Alguma coisa que eu esqueci De YouTube mais do Brasil Deixa eu ver Tem Bel para meninas Boca Rosa Que deve ser brasileira Eu não conheço Cadê a chave Canal canalha Brasil Cadê os brasileiros Eu estou dizendo aqui Porque caso algum YouTuber Queira saber se ele vai ganhar esse livro Eu acho que todo mundo Que vier aqui vai ganhar o livro Então não se preocupe Se você for YouTuber Não tem ninguém aqui Olha o Critique Figueiredo O canal de vlogs dele Tem quem mais aqui Não tem mais ninguém aqui Tá Deixa eu ver Tem o Dominique Isso é um canal gringo De animação Tem o Rei Nerd Que eu conheço também É um canal de nerd É um canal brasileiro É Pelo jeito eu acho que Todo mundo está aqui Vai ganhar Tem uns canal de espanhol Aqui tem o Everton Zoyo O bagulho é doido mesmo Passando Meu Deus Tem muito Isso aqui é de Não É Everton Desculpa Mas não vai dar Para aparecer todo mundo não Eu comecei a ler aqui Mas quando eu vi São umas 10 páginas de canal Opa Abri a página Opa Eu abri a página Também que tem o meu canal Aqui está o Jazz Aqui tem eu Oi Oi JV Oi JV Ô caraca Eu abri exatamente na página Cara Isso é destino Eu estou falando que isso é destino Tem o Luguin aqui também Luguin está aqui embaixo de mim Embaixo no bom sentido É Tem o Cellbit O que eu estou conseguindo Caraca tem muito canal aqui Tem o Alan também Ah mas essa parte de games De games tem muito canal aqui De games Está na parte de entretenimento Mas é de games Tem O Amenic Está o Baixa Memória Casal de Nerd O Aruan Caraca tem muita gente aqui Tem muita gente O Cellbit Damiani Rapaz O Alan O Batista O Batista está aqui Ele vai ganhar Eu falei para ele que ele não ia ganhar não Que o canal dele é muito ruim Mas ele vai ganhar a placa de Placa não O livrinho dele Esse livrinho é muito feliz Bom E tem muitos outros canais aqui Tem o Polar da Malena Terror Afrin Caso Spock É E tem uns canais aqui galera Bom Mas esse é o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou esperar que a minha câmera Carregar para postar esse vídeo ainda hoje Porque eu achei muito legal Esse serviço aqui Esse é muito feliz Esse é muito importante Então é isso galera Muito obrigado Eu estou por um presente Se quiser mandar mais presentes Eu aceito também Então é isso galera Valeu Desculpa pela qualidade Média que está na minha câmera Minha webcam E até mais Tchau